E aí galera do canal de dogs, beleza? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma questão que veio aqui para mim Uma pessoa me perguntou e eu resolvi fazer o vídeo Me perguntaram assim, o que você tem a dizer sobre mestiços e sobre cães de raça Eu tenho para dizer algumas coisas para vocês que pode ser um pouco impactante para vocês E algumas pessoas não vão estar entendendo Mas o que acontece? Não existe essa questão de raça pura, não existe a questão de mestiço, de raça Não existe, o que acontece? Todos os cães do nosso mundo, inclusive essa daqui, que é uma cliente minha, a Pandora A Pandora não, ou a Kiara, inclusive a minha cliente aqui, a Kiara Ela é um cachorro que as pessoas, no caso os donos, se questionaram Me perguntaram, o que será essa mistura? Será uma mistura de charpê com labrador ou charpê com pitbull? Eu, possivelmente pela minha análise, eu meio que dei uma de perito, eu fui investigar Pode ser que ela seja a mistura das três aças Por que as três aças? Tem como um pitbull cruzar com um pastor, etc, 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 etc? Tem! Tem como um pitbull cruzar com um pastor alemão e cruzar com um charpê? Tem! Só que não vai dar para fazer um filho os três em um Só se for o pai mestiço labrador com charpê e a mãe pitbull ou vice-versa Por que? Dois genes misturados, que não são dois genes Eu vou deixar evidente para vocês isso daí já Que todo cão tem uma mistura ou várias misturas para chegar em um padrão No caso aqui eu estou falando o que eu acho, né? Que seria o que? O padrão dela é charpê, comportamento de pitbull e ela adora água Como se fosse um pitbull ou um labrador também E ela não tem o típico rabo de charpê e nem a língua azul Ela não tem a língua azul, a língua dela é rosa, né? A cor padrão dos animais aí que a gente vê aí no nosso Brasilzão, no nosso mundão, né? Então é isso, vamos voltar para o assunto Os animais, eles têm muito isso A mutação acontece No caso aí, a parte híbrida, né? Que seria você misturar animais da mesma espécie Só que de outras regiões, de outros portes Peso diferente Vai gerar um animal diferente Que nem o caso dela Ela é uma charpê Mestiça, né? Uma mestiça charpê A gente não sabe qual o nível da mestiçagem dela, né? Só sei que assim, para quem Quem acha que o cachorro puro é o cachorro Que você paga mil reais, dois mil, três mil, o que seja Um cachorro que tem um valor acima de três dígitos É uma bobagem O que vai destinar você ter uma certeza de que o cachorro é puro ou não Na verdade, isso daí não existe É uma coisa que você tem que ter em mente, né? A gente, a gente Nós, seres humanos A gente é puro quando? Não existe isso daí de puro Só a linhagem Se você colocar pessoas negras com outras pessoas negras É certeza que o filho deles vai nascer negro? Não é certeza Tem casos aí que já foram documentados de pessoas negras Um casal negro tendo um filho branco E como isso? As pessoas vão falar Nossa, teve traição E não é É um fator genético, biológico Que aconteceu uma mutação ali No caso dos cães também Você pode pôr para cruzar Que nem já aconteceu com uma amiga minha Uma conhecida Cliente ainda Que colocou um mestiço labrador que ela pegou na rua E ela achava que era puro Com a labradora dela para cruzar E eu falei Você vai ter a conclusão Se é puro ou não Mediante aos filhotes Se nascer de outras cores Não padrão O que é cor padrão? A cor padrão pela CBKC Ou por algum grupo de canis Legalizados do Brasil Seria o que? A cor de labrador seria preto Caramelo meio creme Um branco meio creme E o marrom Entendeu? Preto Caramelo meio creme O creme meio branco E o marrom Então não adianta você pegar E você falar para mim Ah, eu tenho um labrador preto e branco Eu tenho um labrador Vamos lá Um labrador cinza Eu tenho um labrador Com manchinhas Não tem Não tem Porque a linhagem Que foi destinada é essa Se fugiu dessa linhagem Não tem acordo Não tem a raça ali Definida como pura Que eu já deixei aqui Eu falei no começo Que não tem raça pura Todos são mestiços Mas enfim No padrão No padrão charpei A gente vai tocar aqui No assunto dela Da Kiara Ela aparenta muito ser um charpei Pelas dobras da cabeça As dobras da testa E a posição das orelhas Ficam muito paralelas ao olho Se vocês repararem Então isso gera a dúvida Ela é charpei com o que Eu falei para ela Para a dona Pode ser que seja charpei Com pitbull Charpei com labrador Ou charpei com qualquer outra coisa Mas ela tem o fator Charpei Evidente nela É um fator assim Que você não consegue negar Até pelo comportamento dela Ela é um cachorro Que ela rosna Ela não é de latir muito Ela late só para avisar Quando chega a visita E ela tem uns rosnadinhos Assim para inibir Alguns outros cães Ela não se comporta muito bem Com cães Que eu percebi E isso é normal do charpei O charpei ele não late Igual um cachorro Prestes a atacar Ele avisa rosnando Fazendo uns ganidos estranhos E é isso É uma coisa que é ligada Ao corpo do animal As pessoas pegam E pagam caro Nel charpei E quando não vem Com a famosa dobrinha De charpei Que vem liso assim Igual ela Tem pessoas que falam Ai mas não é puro Não sei o que Eu comprei gato por lebre Não é assim É fator genético É uma mutação É um problema Não É uma mutação Às vezes não deu certo A linhagem ser seguida Se os pais tem dobras Possivelmente os filhos Vão ter dobrinhas Mas isso daí Não é uma regra 100% Sempre tem uma porcentagem De menos E uma de mais sucesso Nessas empreitadas Então é isso Para vocês Que tem cães Independente da raça Shih Tzu Pastor Alemão Pitbull Rottweiler Charpei Entenda uma coisa Todos os cães São mestizos Vocês querendo ou não Única raça De cão Que é considerada Assim Feita pela natureza Que é pura Não foi ocasionada Por seres humanos Nem nada São os lobos Entendeu É difícil entender isso Nas pessoas Porque acha que O cão dela Puro é mais forte É mais sensível Etc Não Todos os cães Têm seu nível de força E de sensibilidade Excessiva Ou não excessiva E problemas comportamentais Também Então é isso Para vocês que Me perguntaram Está aí a resposta Então Fiquem com Deus Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau